Olá amigos do Giro da Luta, Eugênio Veronese aqui, trazendo o nosso vídeo de resultados. Destacamos o UFC número 289, e a primeira brasileira a colocar o pé no queijo foi Maria Oliveira, que pegou a complicada romena Diana Belbita, e Belbita apresentou uma luta complicada. Sabemos que Maria Oliveira tem uma trocação de um ótimo nível trabalhada na PRVT, porém, Diana Belbita também veio com as armas muito bem afiadas, apresentou uma guerra, e conseguiu a vitória na decisão em cima da brasileira. Tivemos também os dois lutas principais desse evento envolvendo brasileiros, e Charles do Broncos Oliveira, que retornou ali do seu revés diante de Islamashev, tinha pela frente Bnei Uderius, esse lutador perigosíssimo, treinado pela Kings MMA e Rafael Cordeiro, um jogo de trocação de alto nível, um jiu-jitsu muito refinado, todos imaginavam que ele sim, era o favorito frente Charlinho, que viria desmotivado, chateado diante da derrota. Porém, Charles Oliveira mostrou mais uma vez uma resiliência incrível, e no primeiro round ainda, conseguiu controlar as ações do combate, subiu quando foi botado para baixo de maneira tranquila e segura, e colocou suas armas para fora, uma trocação de alto nível, balançou Deryush, e no chão, um granel pound muito pesado, resolveu a conta. Agora, Charlinho desafia mais uma vez Islamashev, e vai em busca da reconquista do seu cinturão. E na luta principal do evento, tivemos Amanda Nunes, a nossa dupla campeã do Ultimate Fight Championship, superando com bastante tranquilidade a mexicana Irene Aldana. Mais uma vez, vimos Amanda entrar e performar com uma qualidade absurda. Começou o primeiro round de maneira diferente do segundo, de maneira diferente do terceiro, de maneira diferente do quarto, do quinto. Amanda Nunes tem um cardápio completo, e afogou a Irene Aldana no queijo. Porém, se aposentou a Leoa, se retira do MMA Mundial, deixando o Brasil sem nenhum cinturão do UFC. E agora eu volto com vocês aí no estúdio. E aí!